Sabemos que é uma equipa agressiva, que ainda não perdeu este campeonato, que vem à procura de conquistar pontos aqui em nossa casa, mas vamos tentar contrariar isso, vamos tentar ter a nossa primeira vitória no nosso estádio e esperamos um jogo difícil, mas que penso que está ao nosso alcance. Está a correr bem, como disse, tenho estado a jogar inicialmente, manter o mesmo espírito de trabalho para manter a confiança do Misa. Sei que agora a concorrência ainda aumentou, vai ser maior, mas isso é bom, não nos deixa relaxar porque sabemos que o Ponte L tem várias soluções, soluções de qualidade e se dormirmos o próximo vai aproveitar e vai conquistar o lugar. Portanto, a concorrência é muita, mas para nós é saudável porque vamos manter-nos acolhados durante a época toda. Que todos os jogadores estão aqui para se afirmarem pelo seu nome, não para substituírem o Rafa e penso que é isso que todos vamos fazer, fazer o nosso trabalho para que as pessoas também se lembrem de nós como umas ótimas soluções que o clube teve. Vai ser um mês mais complicado, mas como disse anteriormente, entramos sempre para ganhar, apesar de sabemos que vamos ter competições internacionais, mas penso que a equipa tem feito nos últimos anos e nomeadamente no último ano, tem condições para também nessa competição entrar para vencer e é isso que esperamos. A diferença é no sistema tático, porque de resto, tanto um como o outro procura fazer o melhor pelo clube, procura ganhar todos os jogos e a única diferença que nós sentimos neste momento é estarmos a jogar de 4-4-2 o ano passado para esta tática que temos agora este ano. De resto, penso que está a fazer um bom trabalho, temos estado bem no campeonato e isso é mais importante. Vamos lutar, nos últimos anos temos que manter sempre o quarto lugar, claro que ambicionamos a chegar o mais acima possível e se o conseguirmos, claro que vai ser difícil, mas vamos trabalhar para isso.